Coragem é você enfrentar e conseguir não brigar. Tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem você conseguir não brigar. Porque há situações em que todos nós, eu inclusive, nós todos temos um instinto animal que gostaria de voar na jugular do outro e resolver a coisa no sangue mesmo. Mas, no momento em que nós nos constituímos como civilização, civilização, ou seja, aqueles que vivem em cidades, vivem com os outros, com muita gente perto, nós temos que nos reeducar. Porque, se não fosse assim, nós teríamos parado de existir como espécie. Houve um momento no nosso passado, houve um momento em que a espécie Homo, no planeta todo, tinha pouco mais de 70 mil exemplares, ou seja, nós estávamos em franca extinção. considerando que nós não temos garras, carapaças, veneno, chifres, só alguns. Nós não tínhamos velocidade, nós não tínhamos músculos, nós não tínhamos nada, nós não podíamos sobreviver. Mas aí nós criamos uma regra. Lembra daquela regra que roubou não mata homem? Nós criamos essa regra para nós. Homem não mata homem. É proibido matar. É claro que no Dharma Shastra de Moisés está lá escrito não matarás, ponto. Ou seja, não matarás vaca, não matarás ovelhas, não matarás coisa alguma. Mas nós preferimos entender que ele estava dizendo não matarás homens. E isto foi o que nos manteve. E aí nós começamos a crescer, porque no momento em que 100% que homens matassem homens, mas houve uma redução dos assassinatos entre seres humanos, então nós começamos a crescer, começamos a desenvolver mais. E até hoje ainda é assim. Se você mata uma vaca, ninguém te põe na cadeia. Se você mata um outro, um desafeto, aí você vai para a cadeia. Então, com isso, nós estamos preservando a espécie. O que até uma certa proporção foi bom, né? Agora eu já não sei se é tão bom assim. Primeiro porque nós temos excesso de gente sobre a Terra. Mas se esse número de seres humanos fossem o número de cobras, fossem o número de lagartos, fossem o número de leões, fossem, ainda mais ainda, se fossem o número de gnus, não teria problema. O problema é que o ser humano, ele é prejudicial às demais espécies. Aí não é justo. Em termos cósmicos, não é justo que uma espécie só se imponha em detrimento de todas as demais. Este espaço que nós estamos ocupando aqui, se fosse no meio de uma floresta, quantas espécies haveria? Primeiro, espécies vegetais. Depois, espécies de animais, espécies de aves, espécies de rastejantes, espécies de insetos. Uma quantidade absurda de espécies, não de indivíduos. Multiplique agora por indivíduos, pelo número de indivíduos. Mas só de espécies, seriam milhares de espécies convivendo dentro deste espaço. Aí coloca o ser humano lá, o homem supostamente sapiens. E aí o que ele faz? Aqui não pode haver nada. Mas olha, está crescendo ali uma trepadeirazinha que conseguiu brotar, conseguiu vingar naquele cantinho. O que você faz? Arranca aquilo ali. Que coisa feia. Uma trepadeira subindo pela parede da sala de aula. Nem vegetal você permite. E um insetozinho. Aliás, eu vi uma barata ali, pronto. Uma barata? Onde, onde? Pronto. Não tem mais. Não é normal. Isso não é natural. Nós não permitimos nada. Nós não permitimos coisa alguma que viva no nosso ambiente. Antigamente era muito comum, mas ainda hoje, inclusive não sei como permitem, mas na Discovery passam umas cenas assim, de umas pessoas, uns caçadores, que atiram no que se mover. como é que nos dias de hoje ainda ainda dá ibope uma coisa dessas? Ainda, muita gente faz isso. Pega uma arma, vai para o meio do mato. Se moveu, ele atira. Depois ele vai ver o que é. Não é uma espécie boa. Mas nós não temos com o que nos preocupar. As próprias leis da natureza, elas se organizam sozinhas. Então, uma das teorias antropológicas é que o ser humano agora vai diminuir a quantidade naturalmente. E isso é verdade. Já dá para sentir, porque há 40 anos, qualquer menina queria ter filhos. era o ideal da vida. Hoje, você vê, a maior parte das meninas, pelo menos aquelas com quem nós temos contato, a maioria pensa na sua vida, na sua carreira, no seu amor, nos seus ideais, nas suas viagens, nos seus cursos. Ter filho já não faz mais parte. A maioria daqueles com quem eu tenho contato, daquelas com quem eu tenho contato, já não se pensa mais nisso. Então, realmente, agora, vai começar, talvez, talvez, um encolhimento do número de seres humanos. Agora, as pessoas com quem nós travamos contato são uma minoria. Infelizmente, há outros grupos religiosos que, ao contrário, eles querem ter 20 filhos. então, talvez, nós tenhamos uma surpresa daqui a 50 anos.